Nós estamos aqui na sede do Tribunal Regional do Trabalho, sétima região, sediada aqui em Fortaleza. Estou aqui ao lado do presidente do Tribunal, desembargador Durval César de Vasconcelos Maia, que é de Fortaleza, é nosso conterrâneo. Doutor Durval, primeiramente agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza de conceder a entrevista, de abrir as portas do Tribunal aqui para a nossa equipe e dizer que nós íamos aqui tratar de um assunto muito importante. Bom dia para o senhor. Bom dia, Marcos Lima. É um prazer estar falando aqui na TV Metrópole, divulgando as coisas de interesse da Justiça do Trabalho. Estamos de portas abertas e eu que agradeço essa oportunidade que a TV Metrópole nos está concedendo. Doutor Durval, a sua entrevista estava marcada para quarta-feira, mas nós tivemos um problema até com chuva e tal, essa coisa toda não foi possível. Hoje, sexta-feira, estamos reproduzindo essa entrevista e na quarta-feira eu iniciei o programa falando sobre um tema muito importante que é a regulamentação ou a possível regulamentação da atividade de motorista por aplicativo e também de entregador por aplicativo. A gente sabe, e eu sempre fui muito crítico dessa coisa, nunca escondi isso de ninguém, e que eu sempre fui crítico desses trabalhadores exercerem sua atividade sem nenhuma proteção. O cara adoece, não tem a quem recorrer, está entendendo? Ou a moto ou o carro dá problema, o problema é dele, o prejuízo é dele, entendeu? Então, eu pergunto ao senhor, com uma autoridade no assunto, é possível a gente pensar em regulamentação desse tipo de atividade? Sem dúvida que essas plataformas digitais de aplicativos, que têm se disseminado muito ultimamente no Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo, aliás, isso vem de fora, elas necessitam de uma regulamentação, até porque isso já foi aventado, já agora pelo ministro do trabalho, a necessidade de regulamentação dessas plataformas digitais, desses serviços por aplicativos, e isso é uma necessidade premente que se faz, porque esse tipo de trabalhador, eles laboram em condições, às vezes, até desumanas, condições precaríssimas, sem nenhuma assistência social, sem nenhuma proteção das leis trabalhistas, e é aquela história, o lucro, na verdade, fica para o proprietário do aplicativo, e o trabalhador oferece rendimentos, às vezes, ínfimos, e que só vem a aviltar as condições de trabalho dessas pessoas que se inserem nessa modalidade de prestação de serviço. Em sendo possível, isso já nos deixa, assim, extremamente felizes com essa possibilidade. Agora, eu lhe pergunto, o senhor assumiu agora a presidência, agora em dezembro, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, aqui em Fortaleza. Como o senhor pretende fazer isso? A partir de que atividade? Como é que se dá esse processo? Na verdade, o Judiciário, o Poder Judiciário, ele não pode agir de ofício, ele só pode agir quando provocado. Então, o que nos compete aqui é dirimir essas demandas, demandas que vestem sobre esse tipo de matéria, e esse tipo de matéria já vem sendo enfrentada aqui pelas turmas do tribunal. Agora mesmo, recentemente, tivemos uma decisão emblemática do nosso colega juiz de primeiro grau, doutor Vladimir Paes, substituto vinculado à 13ª vara, que reconheceu o vínculo empregatício de um entregador do iFood. É uma sentença muito bem elaborada. Essa sentença já está publicada, está disponível. Claro que ela é passiva de recurso para o tribunal, mas, de toda sorte, é uma novidade. É uma sentença paradigmática e que chamou a atenção de muitas pessoas, já da imprensa. E não só essa, mas como outra que também recentemente foi proferida pelo juiz titular da 3ª vara, doutor Germano Siqueira. Esta contra a Uber, era um motorista que ajuizou a reclamação trabalhista contra a Uber. E, nesse processo, o doutor Germano viu a presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, consoante ao artigo 3º da CLT. Portanto, ele reconheceu o vínculo e o processo também, a exemplo do primeiro que citei, está sujeito à revisão por parte do TRT. Doutor, só para as pessoas entenderem em casa, o doutor Durval falou que o Poder Judiciário é provocado. Significa dizer que, para ele agir, você tem que entrar com um processo, um processo para que o tribunal faça o seu posicionamento. No caso, exatamente, dessas atividades, motorista por aplicativo e entregador por aplicativo, o exercício da atividade guarda todas as características de um trabalho regulamentado, não é isso? O cara tem horário, tem dia, me fale um pouco sobre essas semelhanças, essas características que comprovam que é um trabalho que precisa ser regulamentado. Marcos, é o seguinte, é como todo processo, o processo depende de provas, entendeu? Então, às vezes, uma mesma matéria é apreciada por um juiz e aquele juiz entende que ali não há presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. E outro juiz entende diferente. Então, na verdade, esse tipo de comportamento não vai deixar de existir, salvo se as instâncias superiores editarem normas que regulamentem a profissão, regulamentem essas atividades. Mas essa questão do pensamento do juiz é uma coisa vinculada ao livre convencimento que todo juiz tem no exercício de sua atividade jurisdicional. E o que nos resta é exatamente regulamentar, o que nos resta não, ao governo, resta ao Congresso, regulamentar esse tipo de atividade para que esses trabalhadores, nós possamos encontrar um meio termo, vamos dizer assim, eles não fiquem totalmente descobertos da proteção social da legislação, nem tampouco eles sejam equiparados a um trabalhador convencional, vamos dizer assim, um trabalhador com carteira assinada e tudo. Então, assim, tem que se achar um meio termo nessa situação delicada, que é uma situação que já preocupa a todos nós, porque essas reclamações estão se disseminando. E precisamos encontrar uma solução para essa querela. E desde já a gente fica torcendo aqui que realmente haja essa regulamentação por parte do Congresso Nacional. E quando se fala em Congresso Nacional, leia-se deputados federais e senadores, aqueles nos quais você votou na última eleição agora. Tem que cobrar deles exatamente esse tipo de regulamentação, porque o Poder Judiciário, ele cumpre as leis que lá são feitas, editadas e sancionadas pelo Presidente da República. Um outro assunto, doutor Dorval, aproveitando aqui a sua participação aqui no programa Metrópole em Ação, aqui na TV Metrópole, diz respeito a outra modalidade que surgiu também com a tecnologia, que é o trabalho de home office. Antigamente você trabalhava, você tinha que ir para a empresa e tudo mais para desenvolver o seu trabalho, nem que fosse um trabalho administrativo. Hoje em dia, e a pandemia acelerou isso, muitas pessoas estão trabalhando em casa e as empresas descobriram aí uma fonte de economia e tal. E como é que fica a questão trabalhista, as garantias trabalhistas para aquelas pessoas que estão às vezes 100% em home office, às vezes 50% em home office? Como é que fica, doutor? É, a questão do home office é um trabalho que não é de hoje, né? Eu diria que ele já existia há algum tempo, mas ele veio a se evidenciar com a pandemia, onde todos nós, inclusive aqui no tribunal, ficamos em casa por um determinado período, mas trabalhando. Tivemos aquela preocupação imediata de desenvolver plataformas de trabalho, porque isso não existia, nós não tínhamos audiência em sistema de videoconferência e isso foi criado da noite para o dia para que a justiça não parasse. E esse tipo de trabalho não existe, evidentemente, só aqui na justiça. Estou citando o exemplo aqui porque foi a realidade que nós vivecemos. Mas esse tipo de trabalho já ocorria em grandes empresas, onde as pessoas com o uso das tecnologias, do computador, eles podem desenvolver aquele trabalho a partir de casa ou de onde quer que eles estejam, né? Gerando, como você salientou, uma economia. Uma economia de energia, uma economia de tempo de deslocamento, que o empregado não precisa se deslocar a empresa, combustível. Quer dizer, é uma modalidade de trabalho que, hoje em dia, a tendência é exatamente essa, né? A gente, agora, no tocante à justiça, nós temos uma grande preocupação, inclusive, essa matéria está sendo regulamentada pelo CNJ, recentemente. O Conselho Nacional de Justiça. Ele, através de um pedido de controle administrativo, número 2260, ele determinou que as audiências fossem realizadas preponderantemente, de maneira presencial. Para que isso? Para que o juiz, ele tenha aquele contato com as partes, aquele contato direto. É importante a presença do juiz na vara do trabalho, é importante a presença do juiz na comunidade. O juiz tem que se deixar ver pela comunidade, ele tem que ter contato com a comunidade. Então, essa diretriz é uma diretriz que está sendo gestada, que está sendo, exatamente, incentivada pelo CNJ, exatamente para que os juízes, partes e advogados se voltem para as audiências presenciais. Porque a audiência presencial é uma audiência onde o juiz sente, olhando para a parte, olhando para a testemunha, sente ali a efervescência do caso e ele pode extrair melhores elementos para formar sua convicção e julgar aquela questão. Então, as audiências presenciais, nós já estamos voltando. Aliás, o nosso TRT é um TRT pioneiro nisso, é um TRT que desde agosto de 2021, logo após a passagem daquela segunda onda da pandemia violenta, que foi entre março e abril de 2021, foi a segunda onda, o nosso TRT, a partir de agosto, ele já voltou a todo vapor. Com audiências presenciais, aqui o TRT, as suas sessões, tanto das turmas como do pleno, como das sessões especializadas, todas são presenciais, os desbagadores já comparecem, os juízes de primeiro grau também, mas o CNJ resolveu agora disciplinar com mais rigidez, vamos dizer assim, essa matéria, para que o juiz seja visto pela sociedade presencialmente e não atrás de uma tela de computador. Muito bacana, muito bacana essa decisão do CNJ, da questão da conferência presencial, ver o juiz, o contato com o juiz. E isso me remete, doutor Duval, a uma outra questão, que o senhor falou no seu discurso de posse agora em dezembro. O seu assessor de comunicação, chefe da comunicação aqui do tribunal, o jornalista Hugo Cardim, me mandou aqui o discurso e o senhor falou uma coisa muito interessante. Você disse que é preciso que a Justiça do Trabalho esteja presente no chão de fábrica, antigamente se falava nesse chão de fábrica, dentro das empresas, Justiça do Trabalho, junto com empresário, empregador e empregado. Mas como é possível isso? Porque as empresas, quando ouve-se falar em Justiça do Trabalho, já vê o funcionário com outros olhos. O funcionário que colocou a Justiça, colocou a empresa na Justiça do Trabalho, já é visto com outros olhos, que não peça para ser empregado em outras empresas. Como é que o senhor vai conseguir fazer essa aproximação, instalar no chão de fábrica, como foi o seu termo? Essa aproximação, Marcos, ela já existe através de vários programas que já estão em curso aqui no TRT. Por exemplo, nós temos o programa do Trabalho Seguro, que é um programa que visa prevenir, através de ações, prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. São acidentes que, muitas das vezes, tiram a vida do trabalhador ou lhes retira a capacidade laboral. Então, esse programa é um programa muito importante, é um programa criado pelo TST, aliás, pelo CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e esse programa é disseminado em todos os TRTs. No nosso TRT, esse programa é capitaneado pelo desbargador Francisco José Gomes da Silva, o desbargador Franzé, e ele vem desenvolvendo um trabalho muito bonito nessa área, com palestras. Nesse tocante, o TRT, ele não é, como o tribunal, ele não fica passivo. Ele tem ações que vão às comunidades, vão às empresas, promove palestras através da escola judicial. São ações que visam exatamente prevenir esses acidentes de trabalho. Temos também o programa do trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. É um programa também oriundo do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que visa exatamente evitar essa forma de trabalho aviltante, que tanto degrada as nossas crianças, os nossos adolescentes. E todas essas ações são ações voltadas à aproximação da sociedade para com o poder judiciário. E no tocante ao que você fez alusão, esse programa que eu chamei no meu discurso de chão de fábrica, diz respeito à aproximação da empresa, da justiça do trabalho, a determinadas empresas que têm, vamos dizer assim, ações recorrentes. Há empresas aqui, que eu não vou citar o nome, mas há empresas que nós temos centenas de ações iguais, idênticas, e a empresa às vezes perdendo a causa, mas recalcitra, continua naquela postura. Então, nós temos que procurar uma maneira de chegar a essas empresas e fazer um trabalho de prevenção, um trabalho preventivo para que ela, vamos dizer assim, mude essa cultura em relação àquele determinado tema e passe a adotar uma postura diferente, para evitar essa repetição de ações que só assoberba o judiciário, só causa o congestionamento nos nossos tribunais, nas nossas varas, e de forma a pacificar os ânimos, pacificar a sociedade no tocante a essas demandas. Tive o prazer e a satisfação de conversar aqui com o desembargador Dorval César de Vasconças Maia, presidente do Tribunal, Jornal do Trabalho, Sétima Região. Muito obrigado. Ao mesmo tempo em que ele agradece aqui a participação do programa Metrópole em Ação, eu lhe parabenizo pela forma como você vê o juiz, como você quer que a sociedade veja o juiz. Não aquele homem, aquele profissional distante, no gabinete, longe da população, mas aquele profissional perto, orientando e ajudando a população. Esse eu acho que é realmente o posicionamento de um juiz presente, de um juiz que quer transformar a nossa sociedade. Parabéns. Muito obrigado, Marcos. Na verdade, o judiciário precisa, a cada dia que passa, mais se aproximar da sociedade, porque, afinal de contas, a sociedade é o nosso cliente, é o nosso objetivo. Nós só existimos em virtude, em função da sociedade. Então, nós temos que dar uma celeridade processual, um bom atendimento, para que o nosso principal cliente, que é o jurisdicionado, saia satisfeito dessa relação.